Olá, sou o Guilherme da Ártica e estou aqui para vos mostrar o nosso projeto com os solenoides que começámos a desenvolvê-lo no Retiro, na nossa residência artística. Este projeto é para adicionar a um outro projeto, que é o nosso instrumento. Portanto, aqui temos só uma componente mais de atuadores, são solenoides. Para quem não sabe, o solenoide é um motorzinho que anda só para cima e para baixo, com o veio. E estas solenoides vão servir para tocar sons no instrumento. Para as solenoides, usei um circuito muito simples, que é uma interface com um transistor tipo 120 ou 122. Depois tenho aí uma resistência que vai do pino ao ativador do transistor. E usa também um diodo para proteger contra picos de corrente. Porque estas solenoides, quando são acionadas e voltam ao seu estado normal, elas repulsionam um pico de energia de volta. Porque isto é tudo uma bobina. E então este diodo previne esse tipo de picos de corrente, que depois poderiam queimar o pino do Arduino. Eu vou mostrar aqui um circuito mais de perto. Como podemos ver aqui, aquele circuito foi traduzido numa coisa deste género. Eu aqui estou a ligar a solenoide. Tenho aqui o diodo, a resistência, o transistor. Depois fiz dois buses de power, que é para ligar aqui uns fios que passam de um para o outro. Os fios de alimentação, portanto fiz um pequeno buzz. E do outro lado tenho aqui mais um pino, que é o da resistência. Para utilizar o Arduino, e neste caso estamos a usar este programa em Max, MSP. Este programa, basicamente, tem um sequenciador, que neste caso é de ritmos. E cada vez que, portanto, que eu ligo aqui um ponto numa destas pistas, ok, as solenoides aqui estão a agir. Bom, isso é tudo muito bonito. Agora, como é que se colocou o Max MSP a comunicar com o Arduino? Existe esta ferramenta, baseada em firmata. Firmata é um standard de comunicação entre hardware e software. E o MaxWin é desenvolvido por cima desse firmata, ok? Então, eu descarreguei aqui o MaxWin B017. E neste zip temos, ok? Neste zip temos um exemplo de Max, do MaxWin. Em que selecionamos a porta de comunicação, inicializamos. Aqui podemos definir qual é a nossa borde. Temos o Arduino Uno, o Arduino Mega e a Stency. E podemos escolher um pino e meter o On-Off. O LED de origem que vem com as bordes. Depois, estão aqui uma série de exemplos para inputs digitais, inputs analógicos, outputs digitais e outputs com PWM. O que nós estamos a usar é o Output Digital. Que eu digo qual é que é o pino e ativo o pino, ligo ou desligo aqui, ok? E é só isto que eu estou a usar neste programa. Portanto, tenho aqui um objeto que é uma simplificação do que tínhamos ali há bocado, do patch original. É o Output Digital. É o que eu estou a usar. E então, no meu programa, estou aqui a fazer uma série de coisas. Para já, estou a usar um objeto do bit, que é o sequenciador, bit sequencer. E modifiquei-o para me enviar os valores que eu preciso. Portanto, sempre que um destes está ativado, este objeto envia-me um valor. E eu aqui fiz um pequeno parser para descodificar esse valor e mandá-lo para a solenoide respectiva. Aqui eu recebo e depois passa-me por este sequenciador. Este sequenciador são ligue e desligue. Portanto, eu recebo o pino que vem de lá, liga e desliga esse pino. Durante um tempo que é especificado aqui nestes dois, ok? O tempo em que ele fica ativo. Depois, eu mando para a solenoide respectiva. E aqui, este pico passa por um seletor prévio de pinos do Arduino. Portanto, eu tenho aqui a minha pista, está vazia. E começo por acionar aqui uma das solenoides. E vou construindo a minha frase a partir de qualquer coisa assim. Obrigado por terem assistido a este vídeo. O código-fonte encontra-se no nosso GitHub. Vejam, por favor, na descrição do vídeo o link de acesso à nossa página no GitHub. Qualquer questão ou dúvida, estejam à vontade para a colocarem nos comentários. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube.